Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse barradinho feito com cinco carreiras. Já tem um vídeo parecido com esse no canal, feito com linha fina, e hoje eu vou compartilhar com vocês feito com linha mais grossa. Ficou assim o barradinho, com esses motivinhos, parecendo com abacaxi. E os espaços do caseado, eu contei com múltiplo de seis, mais um espacinho no início da carreira. Então, começa aqui o caseado com sete espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Até aqui. Daqui em diante, conta de seis em seis espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou utilizar pra fazer a amostra desse barradinho. Agulha que eu estou acostumada, que é um ponto e setenta e cinco. Linha verde da Anne com o tex, dois, nove, cinco, mas pode ser outra linha. E um paninho que eu vou fazer o caseado com o espaço de três correntinhas. Mas, quem está acostumado a fazer o caseado com duas correntinhas e dá certo, pode fazer com duas correntinhas. Então, eu já amarrei a linha aqui na beiradinha do pano, venho aqui embaixo com a agulha, pego a laçada, subo a laçada e faço o ponto baixo alongado. Subo três correntinhas, vou furar aqui o canto do pano e fazer um ponto baixo prendendo essas três correntinhas. Faço três correntinhas de espaço, volto no mesmo espaço do primeiro ponto e faço o ponto baixo alongado. Três correntinhas de espaço, vejo aqui a largura das três correntinhas, pego a laçada e faço o ponto baixo alongado. Então, vou continuar aqui o meu caseado. E já volto pra começar a primeira carreira. Terminei o caseado, ficou assim, fiz sete espaços aqui no início e seis aqui no final. Vou fazer dois motivos. Voltei aqui no início, amarrei a linha aqui no ponto baixo do caseado, venho no mesmo espacinho com a agulha, puxo aqui uma laçada e vou subir. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Subi as três correntinhas, faço a laçada e venho aqui nesse primeiro espaço fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com as três correntinhas do início, eu fiquei com sete pontos altos. Agora, vou fazer quatro correntinhas de espaço. Mas, se precisar de menos correntinhas, faz menos correntinhas. Eu vou precisar de quatro. E vou pular aqui os dois espaços, fazer a laçada e fazer três pontos altos. Nesse próximo espaço, duas correntinhas e mais três pontos altos. Ficando assim. Os sete pontos altos no primeiro espaço, pulei dois com quatro correntinhas de espaço e aqui nesse espaço eu fiz um lequinho. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas de espaço. Faço a laçada, pulo dois espaços e nesse espaço eu vou fazer os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço quatro correntinhas de espaço, pulo dois espaços e aqui nesse espaço seguinte eu vou fazer o leque. Faço três pontos altos, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Faço quatro correntinhas. Faço a laçada, pulo os dois espaços e aqui no final sobrou um espaço que eu vou fazer os nove pontos altos. Aliás, os sete pontos altos. Vou fazer seis dentro do espaço. E o sétimo ponto alto eu vou fazer no ponto baixo aqui do cantinho. Do caseado. E a sequência da carreira fica assim. Começa com os sete pontos altos e termina com os sete pontos altos. Agora, eu vou virar aqui atrás. Virei aqui atrás, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pular o segundo ponto alto e no terceiro ponto alto eu faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Pulo um ponto alto e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo o penúltimo ponto alto e no último um ponto baixo. Então, eu fiz três argolinhas com três correntinhas. Ficando assim. Faço quatro correntinhas de espaço. Faço a laçada e aqui dentro do leque eu vou fazer o leque. Três pontos altos. Duas, duas correntinhas e três pontos altos. Quatro correntinhas de espaço. E no primeiro ponto alto aqui desse sete eu faço um ponto baixo. Subo as três correntinhas. Pulo o segundo ponto alto, no terceiro faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um ponto alto e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo o penúltimo e no último faço um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Agora, já vou fazer as quatro correntinhas de espaço. E vou fazer um leque aqui sobre esse leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, como eu fiz aqui no início. Terminei o leque, fiz quatro correntinhas. Faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto, aqui desses sete pontos altos. Fiz o ponto baixo no primeiro ponto alto, subo três correntinhas, pulo o segundo ponto alto e no terceiro faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto alto e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo pelo último ponto alto e no último um ponto baixo. Então, eu fiz aqui as três argolinhas. Ficando assim a carreira. Vou virar. Virei aqui na frente pra fazer a terceira carreira. Vou fazer ponto baixíssimo até chegar aqui no meio dessa argolinha. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo aqui no meio da argolinha. Subo três correntinhas. Na segunda argolinha faço um ponto baixo. Três correntinhas. Na terceira argolinha, um ponto baixo. Agora, fiquei com duas argolinhas nessa carreira. Faço quatro correntinhas de espaço. Faço a laçada e aqui nesse leque eu vou fazer um leque com dois espaços. Então, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. E mais três pontos altos. Então, eu já completei aqui o leque com dois espaços, com duas correntinhas. Faço quatro correntinhas. E aqui nessa primeira argolinha eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Na segunda argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. E na terceira argolinha, um ponto baixo. Então, até aqui ficou assim. A terceira carreira. Agora, vou subir as quatro correntinhas. Espaço. E vou repetir o leque. Aqui nesse leque, o leque com dois espaços, como eu fiz aqui no início. Já fiz aqui o leque com os dois espaços. Fiz quatro correntinhas. E aqui na primeira argolinha, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Na segunda argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na terceira argolinha, um ponto baixo. Agora, fico com duas argolinhas nessa carreira. Vou virar aqui atrás pra fazer a quarta carreira. Que é a penúltima carreira. Virei aqui atrás, vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha da argolinha. E faço um ponto baixíssimo no meio da argolinha. Subo três correntinhas. E na segunda argolinha, eu faço um ponto baixo. Então, nessa penúltima carreira, eu fiquei com uma argolinha. Faço as quatro correntinhas. Espaço. E aqui nesse primeiro espaço aqui do leque, eu vou fazer um leque. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Fiz o leque. Eu não vou fazer correntinha de espaço. Vou fazer uma laçada e já venho aqui nesse segundo espaço do leque fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Então, eu não precisei ter correntinha de espaço aqui entre o leque e o outro. Vou fazer as quatro correntinhas de espaço. E aqui, nessa primeira argolinha, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Na segunda argolinha, um ponto baixo. Fico com apenas uma argolinha. Subo as quatro correntinhas. Faço a laçada. E aqui nesse primeiro espaço do leque, eu vou fazer um leque. Não faço correntinha, já faço a laçada. E no segundo espaço, eu faço outro leque. Como eu fiz aqui nesse primeiro. Já fiz aqui os dois leques. Fiz quatro correntinhas. Na primeira argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Ficando com uma argolinha. E até aqui, está assim, a amostra do barradinho. Agora, vou virar na frente pra fazer a última carreira, que é a quinta carreira. Faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha da argolinha. E aqui no meio, eu faço mais um ponto baixíssimo. Subo quatro correntinhas. Faço a laçada. E aqui no leque, nesse primeiro leque, eu vou fazer o leque. Só que agora, eu vou fazer um leque com picô. Faço três pontos altos. Subo quatro correntinhas. Subo quatro correntinhas pra fazer o picô, mas pode ser picô com três correntinhas também. E em cima aqui do terceiro ponto alto, nas laçadinhas, eu faço o ponto baixo e faço o picô. Faço mais três pontos altos. Já fiz aqui o leque, agora eu vou fazer três correntinhas de espaço. Fiz as três correntinhas, venho aqui entre um leque e o outro e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas e vou repetir aqui nesse espaço do leque. Três pontos altos e vou fazer o leque. Quatro correntinhas. Um picô em cima do terceiro ponto alto. Mais três pontos altos. E ficou assim. Os dois leques com picôs. Faço. Quatro correntinhas. E nessa última argolinha, aqui dessa penúltima carreira, eu faço um ponto baixo. Subo as quatro correntinhas. E aqui no primeiro leque, eu vou fazer um leque com picô. Três correntinhas de espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, um leque no segundo leque. Como eu fiz aqui nesse primeiro. Então, pessoal, eu já estou chegando aqui no final. Fiz os dois leques com picôs, como eu fiz aqui nesse primeiro motivo. Fiz quatro correntinhas. E aqui nessa argolinha, nessa última argolinha aqui do final, eu faço ponto baixo. Faço uma correntinha pra arrematar aqui a carreira. Vou cortar a linha e vou mostrar como ficou a amostra. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. Essa pontinha tem que ser escondida aqui por trás das correntinhas. Bem escondida até que desapareça a pontinha. E a amostra ficou assim. A partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Até o próximo vídeo.